Qualquer corredom pulei Tá, se eu for eu te dou um toco Beleza? Tá ok então, tá, beleza Minha puleirinha, cara Para não, show de bola É Falou Tá, aí eu vou aí Qualquer coisa, falou? Falou Eu vou aí, velho Tá, aí eu vou aí Tá, aí Vou lá fazer um rodo nela no bigodinho Tá, aí eu vou aí pegar um picharro seu aí Tá, aí eu vou aí comprar um picharro Descante na sua mão Falou Eu vou aí daqui a pouco Beleza, falou Tá, aí eu vou aí Tá, aí eu vou aí